Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é finalmente me organizando para 2024. Eu decidi realmente gravar esse vídeo organizando praticamente todas as horas da minha vida no planner, e eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Vamos começar do início. Primeiramente, eu tinha um grande problema, que era não ter um planner. Sim, gente, aconteceu que eu não tinha um planner. Eu tinha vários cadernos, várias coisas, mas eu queria realmente um planner para 2024. Só que eu queria algo diferente, porque eu gosto de deixar tudo em um só lugar. Então, eu ficava sempre, meu Deus, eu tenho alguns planners, mas, tipo, eles não são tão completos, ou eu tenho um caderno, mas eu não queria fazer um bullet journal ao ponto de fazer todo ele, sabe, todo o design, essas coisas. Então, eu tinha esse problema, e aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou me organizar? Tinha como me organizar no iPad, porém eu gosto muito mais do físico, de ter ali no papel, de anotar, de tirar a folha, de botar a folha, enfim, eu gosto muito dessa parte, assim, que o papel proporciona. Então, eu pensei em usar um planner que eu tinha da Finideia, que é esse aí que eu tô mostrando aí para vocês, que vai aparecer no vídeo mais um pouquinho, e usar ele e colocar outras folhas, porque ele, na realidade, ele é um fichário, que eu usei ele no meu terceiro ano também. Porém, ele antes tinha as folhas de planner, e eu tinha tirado essas folhas de planner, então eu recoloquei elas, e também coloquei folhas à parte para fazer, tipo, um planner bem completo, sabe? Gente, eu sou uma pessoa que, se não tiver tudo organizado da minha vida, eu entro um pouquinho em surto, e eu gosto e preciso organizar todas as áreas da minha vida. Claro que nem tudo dá para organizar, nem tudo dá para botar no papel, mas o que dá, eu tento colocar o máximo, que é a mente ficar mais tranquila, ficar mais sem preocupação, então eu gosto bastante disso, e esse ano de 2023, eu comecei a me organizar muito no início do ano por conta da escola, porém, depois que eu saí da escola e entrei na faculdade, depois saí da faculdade de novo, eu acabei não voltando a me organizar, então eu fui meio que, tipo assim, me organizando bem por cima mesmo, e eu senti muita falta dessa organização. O que eu tô fazendo aí agora é um board, que no caso, um board, board, enfim, que no caso é para organizar certinho as áreas da minha vida, por exemplo, espiritual, relacionamentos, material e eu, que no caso são metas realmente divididinhas que eu quero alcançar, e aí as principais na realidade, e aí eu vou colocando nesses quadradinhos cada uma dessas metas, tem como você fazer isso para, tipo assim, coisas que você já alcançou, coisas que você já é, então, sério gente, eu amei essa parte. Eu não gravei preenchendo porque é algo bem pessoal, mas, enfim, e essa parte de metas também, eu só gravei o título, mas também eu mostrei para vocês outras coisinhas. Outra novidade que eu quero contar para vocês é que agora, em 2024, eu vou iniciar na faculdade de teologia online, sim gente, a pessoa saiu de direito, de publicidade e propaganda para teologia, eu estou muito feliz com a minha escolha, eu já estou matriculada, será faculdade online, e vai ter muitos study vlogs, muitos conteúdos, material escolar, tudinho aqui para vocês. Outra coisa também, que eu estou postando lá no Instagram, muita gente está perguntando, é sobre essa carta. Todo ano, em dezembro, eu faço uma carta para mim mesma, falando expectativas, coisas que aconteceram nesse ano, coisas que quero que aconteça ano que vem, e aí é meio que eu faço perguntas para mim mesma, e aí, conseguiu isso, isso e isso? E aí, como está tal área da sua vida? É meio que uma conversa bem informal comigo mesma do futuro. E assim, gente, eu simplesmente amo, tem acho que uns quatro anos que eu faço isso, e é muito legal, um momento muito bom, eu já chorei em vários momentos desse, porque eu gosto de fazer normalmente em dezembro do ano passado para o ano seguinte, no caso, mas já aconteceu de eu fazer, tipo, em março até o final do ano, e dá certo do mesmo jeito. Então, é muito bom, porque você vê metas que você tinha se realizando, metas que você achava impossível se realizando, coisas que você achava meio que improvável acontecer dando certo, sabe? Coisas que você realmente queria. E aí, algo muito legal, porque, sério, gente, é algo, assim, surreal, você vê uma meta alcançada, mas também tem algumas metas que, infelizmente, ainda não são alcançadas, e isso aí você bota para o ano que vem de novo, e vai orando, vai pedindo adeus. Graças a Deus, esse ano de 2023 foi um ano, assim, que eu alcancei metas maravilhosas que eu nunca pensava, e que, tipo assim, eu achava algo meio que surreal acontecer esse ano, e meio que algumas coisas de última hora, tipo assim, no suspiro do ano acabar, aconteceram. E outra coisa também, gente, é que esse ano, gente, quem acompanhou aqui, eu estava no terceiro ano de ensino médio, eu saí do terceiro ano de ensino médio, eu fiquei uns três meses sem estudar nada, fui para a faculdade, saí da faculdade, fiquei realmente fazendo cursos, e agora, em 2024, a gente vai voltar para a faculdade, muita coisa aconteceu nesse ano, foi um ano de muito amadurecimento, um ano de muitas coisas boas, eu acho que foi um dos melhores anos da minha vida, e, assim, nossa, eu amei o ano de 2023, claro que teve momentos muito tristes, momentos muito difíceis, mas que valeram a pena para chegar onde está hoje. E eu espero que o ano de 2024 seja um ano muito melhor, realmente, o ano das promessas se realizarem, graças a Deus, nesse ano de 2023, eu me aproximei muito mais do Senhor, tanto é que agora eu vou fazer teologia, que era um curso que eu nunca, assim, tipo, passava na minha cabeça para eu fazer, e eu achava que só gente mais velha mesmo, de idade, ou pessoas realmente que queriam, tipo, se tornar pastores, queriam fazer teologia, mas não, então, depois eu gravo um vídeo explicando melhor sobre isso, e, gente, foi um ano, assim, surreal, foi um ano que eu comecei a servir mais na igreja, um ano maravilhoso. E aí, o ano de 2024, eu espero que seja ainda melhor do que esse ano, como foi para vocês, e eu espero que o ano de vocês também seja ainda melhor, não sei como foi o ano de vocês em relação a 2023, espero que tenha sido muito, muito bom, mas que 2024 seja um ano muito melhor ainda, mais realizações, mais coisas boas acontecendo, e é isso. Nesse momento aí, eu estou fazendo um tracker de livros, porque eu já fiz o da Bíblia, que vocês viram aí passando, e agora eu estou fazendo de livros, esse ano eu fui muito ruim em relação à leitura, eu não li praticamente nada, assim, eu comecei lendo muito no início do ano, tipo assim, cinco livros em um mês, seis livros em um mês, eu cheguei, acho que a ler sete, oito livros no mês só, só que aí eu fui meio que parando de ler, meus gostos também dos livros mudaram um pouco, então, eu tenho livros aqui agora físicos que eu nunca li, e eu também comprei um Kindle pra me ajudar a ler, e eu só li, acho que dois livros até agora no Kindle, mas é uma coisa assim maravilhosa, e o Anjo das 24 eu quero estar focando mais na leitura dos livros, então por isso que eu fiz esse trackerzinho aí, e agora eu peguei uns post-its pra anotar o nome dos livros e também a nota que eu vou dar pra eles. Enfim, então basicamente esse vai ser o meu Planner Bullet Journal, porque eu consigo tanto organizar a minha vida nele, tanto colocar algumas coisinhas a mais, ainda tem mais coisa pra organizar, eu também fiz, gente, um Dreams Board, que no caso é basicamente um quadro de sonhos, muita gente fala que é um Vision Board, só que eu não acredito na lei da atração, acredito no Senhor mesmo, que o Senhor faz acontecer, eu coloco lá imagens que eu quero realmente que, tipo assim, aconteçam, e aí nesse ano de 2023 eu fiz isso, e gente, aconteceu praticamente tudo, e eu fiquei assim, surreal, e as fotos muito parecidas, sabe? Mas foram coisas que eu realmente coloquei em oração, e eu acredito que foi o Senhor que fez acontecer. E o ano de 2024 eu também já fiz o meu Dreams Board, eu não mostro ele, porque como falei, é algo muito pessoal, também não recomendo vocês mostrarem pra ninguém, deixa pra vocês, faz ali uma pasta secreta no Pinterest, e pronto, gente, tá feito só pra vocês, pro senhor e pra família, se vocês quiserem, mas, enfim. É isso, gente, esse foi o vídeo organizando o Planner, terão muito mais vídeos aqui de organização pra 2024, de material escolar, de faculdade, de vlog, enfim, tudinho, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, e assistam os próximos vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão amar acompanhar essa nova fase, assim, da minha vida. Um grande beijo, e Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo, e Deus abençoe todos vocês.